Música Quando a gente tem galinha por perto, isso é o que os mais velhos falam, né? As cobrinhas e essas peçonhentas, elas não chegam perto da gente, elas protegem as casas. E assim como os gatos também. Então, aqui mesmo, quase todos os dias, aparece uma aranha carangageira morta que o gato pegou. Tem que ter uma harmonia no lugar que se vive. E a gente, como somos filhos dessa terra, a gente convive nessa harmonia com todos os bichos. E é importante ter todos eles, porque existe uma cadeia alimentar. Tem bichos que se alimentam de outros. E tem outros que protegem a vida humana, né? A gente convive com todo mundo junto. É o bicho, tudo junto, vive na casa e sai e tal. Mas aqui tem uma questão. Aqui é tudo natural, tudo orgânico. Então, o animal que se alimenta aqui, ele se alimenta de coisas orgânicas. Não tem como dizer que a gente não é uma pessoa rico nessa terra. Essa terra tem tudo o que a gente precisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.